Olá, meninas e meninos do meu canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Everson do canal Everson Marques Crochet e hoje eu vim trazer pra vocês o que eu vou conseguir produzir no meu final de semana. Então, eu vou mostrar pra vocês as pecinhas que eu vou estar conseguindo produzir durante, né, a tarde da sexta, o sábado e o domingo aqui no meu cantinho. E pra fazer essa produção eu vou estar utilizando sobrinhas, então eu tenho algumas sobrinhas de fios, eu quero estar eliminando elas pra estar abrindo espaço, né, no meu estoque, pra eu estar guardando os meus fios novos. Então, eu vou aproveitar o final de semana pra estar crochetando com as minhas sobrinhas. Só que além de eu mostrar pra vocês os trabalhos que eu vou conseguir produzir nesse final de semana, eu vou mostrar pra vocês também um pouquinho da minha chácara aqui onde eu moro. Eu já fiz um vídeo, né, mostrando pra vocês um pouquinho de tudo que tem aqui e tem muitas pessoas novas que chegaram agora e que deixam comentários naquele vídeo pra eu estar mostrando novamente. Então, além das pecinhas de crochê, eu vou estar mostrando pra vocês um pouquinho aqui da minha vida, da minha rotina, na minha chácara. Então, aqui eu tenho alguns tons, algumas cores, tenho esse azul royal, aqui é um café com leite, azul bebê, pink, salmão neon, verde água e o rosinha. E eu vou estar utilizando pra fazer algumas peças. Essas cores aqui, o rosa, o salmão neon e o pink, eu utilizo muito pra fazer um degradê de cores com esse multicolor aqui, que eu vou mostrar pra vocês, tá vendo? Ó, esse multicolor aqui. É eu fazer essa peça, eu vendo. Eu tinha feito um tapetinho pra pronta entrega, postei, já vendi. E me sobrou só essa bolinha. Então, o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar fazendo outro tapetinho desse. Só que agora eu vou estar usando essa bolinha pra fazer uma flor. Eu vou, acredito que ela dê pra fazer uma florzinha. E aí, eu tenho uma outra sobrinha de um outro multicolor no tom pink. Porque como tem pink, salmão, rosa, eu acredito que vai ficar bem bonito. Então, eu vou fazer uma florzinha nessa cor. E vou estar trabalhando aqui, ó, com esse pink bem bonito, que também é uma sobrinha, que é a cor 94, 27. E aí, eu vou estar usando também o cru, que eu tenho uma sobrinha de cru, depois eu mostro pra vocês, pra estar fazendo esse tapete. Aqui, ó, eu tinha outra sobrinha de cru e eu fiz duas bases. Eu fiz a base do tapete, tá fofocou, ó, do tapete prático e chique. Essa base aqui, eu consegui fazer as duas carreirinhas, tá vendo? Com pontos altos. E aqui, ó, duas carreirinhas de bloquinho. Já esse outro aqui ficou um pouquinho maior. Tá vendo? Eu consegui fazer as duas carreirinhas de pontos altos e fiz uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas de bloquinho. Nessa base aqui, eu acho que eu vou trabalhar com tons de azul, tá? Porque aqui eu tenho esse azul royal, que é bem bonito, e esse azul bebê. E eu tenho um multicolor também de azul, deixa eu pegar pra vocês verem. Que é esse azul aqui, ó. Eu comprei ele, eu não gostei muito, achei um tom bem fraco. Mas eu vou estar utilizando, eu acho, com esses tons de azul aqui, pra estar acabando com esse fio. Porque faz tempo que ele tá aqui parado, e com uma pecinha pra pronta entrar, eu acho que eu vou estar utilizando esse tom de azul. E aqui, ó, que eu falei pra vocês, eu tenho essa sobrinha, tá vendo? Ainda bem pouquinho mesmo, desse big cone de cru, eu vou estar utilizando pra fazer a base desse tapete em tons de rosa. E se eu precisar pra confeccionar outra base também. Então, inicialmente, eu tenho em mente esses dois tapetinhos. Mas, se der tempo, eu volto trazendo esse outro tapete aqui com uma outra criação. A câmera tá focando e desfocando, né, gente? Aí, ó, pra crochetar, todos esses daqui são fios de numeração seis, eu vou usar a minha agulhinha de três e meio milímetros. Eu trago a balancinha aqui pra estar pesando com vocês todos os nossos trabalhos. Pra vocês terem ideia de peso que vai ficar, do tamanho da peça. Pra vocês conseguirem fazer no cantinho de vocês, caso vocês desejem fazer alguma peça. Vocês consigam saber se as linhas que vocês têm, vai dar pra fazer esse trabalho ou não, tá? Então, por isso que eu acho interessante o peso. E também, a balança é bom pra gente pesar quanto nós gastamos, porque assim a gente consegue precificar as nossas peças. Tem algumas inscritas que perguntam se não tem balança, como que elas fazem pra precificar? Quando a gente compra um cone, né, um cone de linha fechado, e a gente gasta, por exemplo, só uma parte dele, a gente consegue ter mais ou menos a noção de quanto a gente gastou. Então, por exemplo, eu comprei esse cone aqui de um quilo. Pra mim aqui, eu gastei um pouco mais da metade desse cone de um quilo. Então, por exemplo, se eu paguei trinta reais no meu quilo, e eu gastei um pouco mais da metade, eu gastei em torno, então, de uns 17, 18 reais de barbante. E o que me sobrou aqui, se foi um pouco menos da metade, então, deve ter sido o quê? Uns 14, 13 reais de barbante. Pra eu poder calcular, então, quanto eu vou cobrar da minha peça. Se eu não tenho balança, eu vou vendo mais ou menos quanto que eu gasto do meu cone, quanto eu paguei no meu cone, pra eu saber precificar certinho. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da chacra, dos animaizinhos que nós temos aqui. E aí, depois, eu volto mostrando pra vocês tudo que eu consegui crochetar nessa nossa produção de final de semana. Então, não saiam daí. Vamos conhecer um pouquinho do lugar aqui onde eu moro, e vamos ver também as peças lindas que eu vou trazer pra vocês. Aí, eu vou falar das peças, gente, o tamanho que elas ficaram, o peso, e vou passar pra vocês o valor de venda de cada uma delas. Mas, antes, eu vou deixar pra vocês aqui na descrição do vídeo o link do meu Instagram e do meu Facebook. Então, se vocês querem ver todas as fotos dos meus trabalhos, conferir os modelos que eu tô fazendo, as cores que eu tô utilizando, é só vocês estarem indo lá no Instagram e no Facebook, que vocês conseguem ver tudo isso e acompanhar um pouquinho mais do meu trabalho por lá. E também, se vocês quiserem fazer alguma encomenda de alguma peça, é só tá conversando comigo pelas redes sociais, eu faço um orçamento e envio pra todo o Brasil. E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, gente, não perca tempo. Se inscreva, aperte esse botãozinho em vermelho inscrito, inscrever-se, e você já estará inscrito. E não se esqueçam, pessoal, deixem o like de vocês e também deixem um comentário do que vocês vão, né, estão achando aqui do lugar onde eu moro, estão achando aqui das pecinhas que eu vou produzir. Então, gente, bora lá, crochetar e conhecer um pouquinho mais da onde eu vivo. Aqui nós temos os pés de manga, e se vocês observarem, tem várias que os periquitos já comeram. Então, no caso da seca, né, eles não estão achando alimento, então, acabam comendo várias mangas. Ali mais pra frente, ó, vocês podem observar, tem algumas plantas, né, da minha mãe, vou chegar mais perto pra vocês verem. Aqui meu pai fez um lugar pra ela colocar as orquídeas dela, né, que ela ama orquídeas, e olha que linda que elas estão. Vou mostrar pra vocês também mais outros pés de fruta, né, outros pés de manga que nós temos. Lá pra frente tem o pasto, e estão todos, né, já carregando de mangas. Aqui nós temos os porquinhos que nasceram, né, faz um mês, olha que lindo que eles são, estão dormindo. E temos outros animaizinhos que nasceram por aqui também, e eu vou mostrar pra vocês. Aqui, ó, nós temos um cavalinho que nasceu, né, mês passado, e olha como ele já tá grande. Aqui é um pouquinho do pasto que nós temos aqui na chácara. Aqui, então, é uma horta que meu irmão tá fazendo, ele plantou salsinha e cebolinha. Ele pretende plantar outros legumes, outras verduras ali, mas tá esperando ela ganhar um pouquinho mais de força, porque ele acabou de fazer essa horta. Aqui nós temos o pasto, né, com as vacas. Olha que linda que elas estão, tem o galinho ali, mas pra lá tem, é, onde ficam as galinhas pra chocar. Então, esse é um pouquinho da chácara, eu espero que vocês tenham gostado. Voltei com vocês, pessoal, com o resultado da nossa produção de final de semana já finalizado, e olha que lindo que ficou os nossos trabalhinhos. Eu consegui fazer, ó, um, dois, três tapetinhos, e eu vou mostrar todos eles pra vocês com detalhes um por um. Mas, antes, eu gostaria de mostrar pra vocês, olha que lindo, os meus cartõezinhos de visita, que foram feitos lá na Gráfica End Gráfica Digital. Olha que lindo! Esse daqui é um cartãozinho de visita, ele é, é, ele é encapado, né, com UV, por isso ele tem esse brilho, vocês conseguem ver o brilho dele aqui na câmera, tá vendo? Deixa eu aproximar mais pra vocês verem. Olha que lindo que fica as letras, ela aqui colocou a minha logo, né, a logo que eu já tenho aqui do meu cantinho, mas se você não tiver uma logo e você quiser fazer um cartão de visita, você conversa com eles lá na End Gráfica Digital, que eles fazem a logo pra você. E aí, vocês têm a opção de fazer o cartãozinho ou só frente, ou fazer o cartãozinho frente e verso, como eu fiz aqui, tá? É só vocês entrarem em contato com eles lá, eles fazem o orçamento pra vocês e eles enviam pra todo o Brasil. Sem falar, gente, que o preço foi o melhor que eu encontrei, então por isso eu tô indicando aqui, porque o preço é bom e a qualidade dos cartões também são ótimas. Além de cartõezinhos, eles fazem balas, personalizadas pra dar de brinde pras clientes, sacolas, e uma série de outros personalizados também. Então, vou deixar aqui na descrição do link, aqui na descrição do vídeo, quer dizer, desculpem, o link do Instagram deles pra vocês entrarem lá e verem todos os personalizados que eles fazem, tá? Então, entrem no Instagram deles, vejam todos os personalizados que eles fazem, e depois na descrição do vídeo também eu vou deixar o link do WhatsApp deles pra vocês fazerem o orçamento de vocês, mandarem mensagem e tirarem todas as dúvidas, tá bom? Então, agora vamos aqui pros nossos tapetes. Eu vou colocar um por um pra que vocês consigam enxergar e ver melhor os detalhes de cada uma dessas peças. Então, voltei aqui com o nosso primeiro e olha que lindo, gente, que ele ficou esse tapete. Esse daqui eu misturei dois tapetinhos em um só. Esse daqui, ele tem a base do tapete prático e chique da Pati Kelly, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. E depois do bico, eu fiz um biquinho de lex, que eu faço no meu tapete oval com flores. E olha que lindo que ficou! Aqui nesse tapetinho, gente, eu consegui acabar com o cru, porque como eu mostrei pra vocês no início, eu tinha essa base já pronta, e eu tinha uma outra base em cru. Aquela outra base em cru que eu tinha, eu acabei desmanchando pra fazer essas duas carreirinhas. Porque eu achei que ia ser interessante eu voltar com o cru aqui, e eu não tinha mais esse cru. Então, o que que eu fiz? Eu desmanchei aquela base, e eu fiz essas duas carreirinhas aqui em cru. Então, eu fiz aqui, ó, depois do cru, essa carreirinha com aquele multicolor que eu tinha há muito tempo. Depois, eu fiz com uma carreirinha com o azul bebê, uma carreirinha com o azul royal. Então, voltei no azul bebê, e voltei aqui com o mescladinho. E depois, pra finalizar, eu fiz três carreirinhas aqui, ó, de lequinhos, pra fazer o bico e a última lequinho com picô. E olha como que ele ficou super lindo! Esse tapete ficou medindo 73 centímetros de comprimento, por 46 centímetros de largura, então ele ficou super grande. E um detalhe, gente, que nós podemos vender esse tapete com aplicação de flor ou sem aplicação de flor. Então, geralmente, quando eu faço assim, essas aplicações pra pronta entrega, o que que eu faço? Eu tiro uma foto dele assim, com a flor posto. Tiro uma foto dele assim, sem a flor posto. O que vender primeiro é o jeito que eu entrego. Então, se eu vender primeiro o tapete dessa maneira, eu pego e guardo a minha flor, tá? Agora, se eu vender o tapete primeiro com a flor, eu faço a aplicação dela e entrego pra cliente, tá bom? Então, ele assim com a flor, eu vou estar vendendo a 35 reais, tá bom? E sem a flor, a gente consegue fazer uma promoçãozinha de 30 reais, tá? Mas eu vou querer vender primeiro ele assim com a flor, que eu acho que fica super lindo e dá um contraste bem bonito, tá? Esse tons de azul. Gostei bastante do resultado com o mescladinho. E aqui vocês podem ver, gente, olha a diferença. Deixa eu fazer assim, do tom, tá vendo? Do mesclado pra flor. É muito grande, né? Esse daqui, ele não é barroco. Já esse daqui é o barroco. E olha como ele é mais forte, mais vivo, né? Bem mais encorpado as cores. Então, dá uma diferença no trabalho, sim. Então, por isso eu não gostei muito dessa cor, porque eu achei ela meio apagada. Mas aqui nesse tapete, com esse degradê, eu achei que ficou super lindo, porque ela combinou bastante. Tanto com o azul bebê, quanto aqui, com o nosso azul royal. Esse é o nosso próximo trabalhinho, como vocês podem observar. Eu fui fazendo, utilizando sobrinhas das sobrinhas. Então, eu utilizei aqui a sobrinha do rosa. Porque depois eu vou mostrar o último tapete, que foi o oval com flores. E aí, eu acabei usando aqui as sobrinhas daquele tapete. Aí, eu fiz esse modelinho aqui. É o modelinho oval, lá do canal da Janine de Freitas. Está fazendo muito sucesso e ele fica super lindo. Eu já fiz um jogo de cozinha aqui, nesses tons de rosa bebê, com o verde água. Só que me sobrou, né? Um pouquinho de fio. Acabei usando o rosa bebê em um outro tapete, que eu vou mostrar. E eu tinha esse verde bebê aqui e resolvi estar fazendo o tapete. Só que, na hora que eu comecei a crescer o corpo, eu vi que não daria pra eu fazer o modelo igual da videoaula. Então, o que que eu fiz? Resolvi usar todas as sobrinhas que eu tinha e adaptar. Porque assim que eu fiz essa base aqui, me sobrou só uma sobrinha do rosa bebê. Então, eu já falei, não vai dar pra eu fazer as carreirinhas de rosa bebê. Tinha essa sobrinha do pink também. Então, eu falei, vou colocar a sobrinha do pink. Depois, eu vou colocar aqui a sobrinha do rosa bebê. E vou vir com o que me sobrou do verde, tá? Então, eu fiz aqui um total de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete carreirinhas. E depois, eu fiz quatro carreirinhas aqui, quando a gente passa com os bloquinhos de três pontos altos separados por duas correntinhas. E aí, pro nosso tapete ficar um tamanho bom, eu resolvi aumentar o bico e fazer também o bico daquele mesmo tapete anterior que eu mostrei pra vocês, tá? Que é o bico de lequinhos. Duas, é, dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos. Na parte curva, pra ele ficar bem assentado, eu separei com uma correntinha cada bloquinho de lequinho, tá? Depois, aqui na última carreirinha, pra ele assentar, porque ele começou também a querer repuxar, eu já fiz os lequinhos com três pontos altos. Então, eu fiz três pontos altos, um picô com três correntinhas, três pontos altos. E na curva, separei com uma correntinha. E aí, gente, ficou esse resultado super bonito, tá? E também não ficou um tapete pequeno. Ele ficou medindo 69 centímetros de comprimento por 49 centímetros de largura. Então, deu um tapete, um tamanho super bom e ele ficou bem assentado. Ficou bem lindo. E eu acabei gostando bastante da combinação de cores. Aqui já é um outro tom de pink que eu tenho, porque esse daqui acabou, rosinha acabou. Então, eu entrei com outro cor de pink aqui e ficou super bonito. Esse tapetinho aqui, gente, eu vou tá vendendo ele a 30 reais. Que é também um modo da gente fazer uns tapetinhos mais baratos, pra gente tá chamando a clientela, né? Porque a gente joga promoção, 30 reais. E aí, começa a aparecer pessoas pra ver a promoção. E você pode tá mostrando outros trabalhos que você tem. E agora, eu voltei com o nosso último tapete, que é o nosso lindão tapete oval com flores. Olha que lindo que ele fica, gente. Eu gosto muito desse tapete, porque vocês observam? Ele fica super retinho, fora que ele fica um tamanho excelente. Fica 74 centímetros de comprimento por 47 centímetros de largura. E o melhor de tudo, gente, é que nós temos a videoaula desse tapete do jeitinho que ele está aqui no nosso canal, tá? Vou deixar pra vocês na descrição do vídeo o link da videoaula. Eu explico como a gente faz a florzinha catavento e depois como nós fazemos o tapete inteiro. Então, gente, esse tom de cores aqui, esse degradê de cores aqui, eu aposto que quem já me acompanha aqui há um tempinho já viu ele em outros trabalhos. E eu trouxe novamente aqui, porque esse contraste de cores, ele é sucesso de venda aqui no meu canal. E toda pecinha que eu faço com esses tons, eu vendo. Eu tinha feito um nesse tom de cores, postei, vendi. E aqui que eu resolvi tá fazendo, eu resolvi tá fazendo um outro com as minhas sobrinhas. A única diferença aqui, são a cor das flores, porque lá eu uso, naqueles outros que eu fiz, o multicolor, ele tinha essa sequência de degradê. Que é esse multicolor aqui, tá vendo, gente? Tinha me sobrado só um restinho, eu tentei fazer uma flor, mas eu não consegui, tá? Ainda coloquei aqui o pink pra tentar fazer as duas pétalas, fiz, mas eu não gostei. Achei que ficou meio estranho, então o que eu vou fazer? Vou guardar essa sobrinha pra eu pôr no meu tapete de sobrinhas. E resolvi tá usando o pink pra fazer aqui as três flores. E aí também, gente, acabei com o pink que eu tinha fazendo as três flores, então usei todas as sobrinhas. Aí eu trabalhei aqui com o cru, fiz quatro carreirinhas no cru. Depois eu fiz mais quatro carreirinhas no rosa. E o último aqui é o mais quatro carreirinhas no salmão neon. Bom, e pra terminar, duas carreirinhas no pink. E aí, desse tapete foi que me sobrou as sobrinhas do rosa e do pink. O salmão ainda me sobrou um tanto, que eu acredito que eu consigo fazer um outro trabalhinho desse, tá? Já não tenho mais o rosa, mas eu comprei um melancia pra tá fazendo um jogo de banheiro, um jogo de beiro não, um jogo de cozinha melancia, que dá pra eu aproveitar aqui pra fazer mais trabalhinhos como esse. Porque, gente, fica lindo e as clientes adoram. Você faz, posta e vende, tá? Sem falar também que fica um tamanho bem bonito. É a nossa parte aqui, ó, ela fica super certinha. E é um tapete que se você pegar e jogar, ele fica. Então, façam, porque vai ser sucesso de venda aí no cantinho de vocês. Esse tapetinho aqui, gente, eu vendo ele aqui no meu cantinho por 35 reais. E aí, eu tenho também, gente, esse outro tapete de sobrinhas que eu tô fazendo. Olha como ele tá ficando super lindo. Aqui na minha cidade vende bem. Eu faço, posto, vendo. Faço, posto, vendo. Inclusive, eu peguei até encomenda de um tapete desse, tá? Só que eu falei pra cliente, não vai ser igual, porque eu faço com as sobrinhas de cores. Ela falou, não, o que importa é ele ser colorido desse jeito. Então, eu vou colocar nesse tapete aqui, ó, essa florzinha. Eu vou desmanchar, vou fazer uns pontinhos com ela. E com as sobrinhas, tá vendo que me sobrou bem pouquinho? Do verde bebê. Aqui, ó, do pink, também me sobrou bem pouquinho. E do nosso rosa bebê. A sobrinha também, bem pouquinho, que eu vou conseguir colocar nesse nosso tapetinho. Então, gente, essa foi a minha produção de final de semana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero também que vocês tenham gostado de ver um pouquinho mais da minha chácara. Ver um pouquinho dos animais, do lugar onde eu moro. Eu gravei tudo com muito amor e carinho pra vocês, tá bom? Lembrando que se vocês chegaram até aqui e não se inscreveram no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações pra receber todos os vídeos que eu posto aqui. E não se esqueça, gente, de deixar o meu like. Se você chegou também até agora aqui no vídeo e quiser deixar um comentário de qual pecinha vocês mais gostaram, eu vou ficar muito feliz em saber. Vou deixar na descrição do vídeo todos os links da videoaula dos tapetinhos. Vou deixar o link do meu Instagram, do meu Facebook pra vocês irem lá me visitar, se inscreverem lá nas minhas outras redes sociais. Verem um pouquinho do meu trabalho. Vou ficar super feliz em receber todos vocês lá. E se vocês viram alguma pecinha também aqui, se interessaram, quiserem comprar, a gente conversa lá pelo direct, eu faço um orçamento e envio pra todo o Brasil. E vou deixar também pra vocês, como eu falei, todos os contatos, né, da End Gráficas, pra que vocês entrem, façam o orçamento de vocês e peçam os seus personalizados, que eu aposto que vocês irão adorar. Então, gente, um beijão pra todos e fiquem com Deus!